Pedro, Tiago, João Pedro, Tiago, João no barquinho O mar da Galiléia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galiléia Emmanuel mandou jogar do outro lado Emanuel mandou jogar do outro lado Emanuel mandou jogar do outro lado No mar da Galiléia E conseguimos! Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos No mar da Galiléia Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galiléia Piedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galiléia 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 Puxaram a rede cheia... ... Réalison